A UpFlux começou a sua jornada há quatro anos atrás. Nós ofertamos uma plataforma para análise do desempenho dos processos, para a eficiência dos processos. Então a gente mapeia de forma automática tudo o que está acontecendo dentro de um hospital ou de uma operadora de plano de saúde e mostra isso da maneira mais prática possível. Como um Waze que mostra um mapa dos processos, a gente faz a mesma coisa para os processos hospitalares ou de auditoria de contas. Dentro de hospitais geralmente existe uma área de controle da qualidade. Essa área é a área que precisa corrigir as divergências para que o pessoal siga de fato as linhas de cuidado de referência. O que a gente quer transformar dentro dos hospitais e operadoras é entregar um cuidado mais eficiente aos pacientes, reduzindo ineficiências, desperdícios e de fato entregando um cuidado que é sustentável para as organizações.